ChuaZero! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ChuaCast, seu podcast de basquete. Se você tá vendo a gente aqui, o Guilherme é um pouco perdido hoje, porque as câmeras mudaram de lugar. E assim, a gente tava com suor em outra coisa, mas assim, novidades, novidades. Então eu tô olhando pros meus convidados, por exemplo, agora, né? Mas pra cima. Mas vamos aí, vamos com fé. Tá? Olha lá. Ah, que confuso! Sejam muito bem-vindos ao episódio do ChuaCast. Toda quinta-feira um episódio aqui na sua telinha. A gente traz muita gente do basquete. De dentro da quadra, de fora da quadra, de todas as áreas aqui. E a gente presta sempre pelo debate, pela troca de ideias, a gente sempre fala isso. Então é uma honra trazer amigos nossos aqui, pessoas que fazem o basquete acontecer. Sempre é muito importante pra gente. Então peça já encarçadamente pra você seguir o canal Chua aqui nas redes sociais. E também, vai na playlist aí, porque tem muita gente. Assim, estamos quase batendo 50 episódios. É, 50 convidados. Tá? Então assim, tem muita coisa da hora pra você aprender, pra você escutar. Gente que manja muito da bola laranja. Segue também as redes da Lives Sport. Essa produtora aqui mudou as câmeras. A gente não conhece essas câmeras boas, mas maravilhosa. E tá incrível. Esqueci de falar pra vocês seguirem também as nossas redes sociais, que a gente faz muito conteúdo da hora. É isso, né? É isso, Gabriela. Então vai. Eu tô que nem ciriri sem asa aqui, né? Então vai, faz o jabazão. Tô perdido aqui, vamos falar da nossa parceira, KTO. KTO.com. Você, deixa eu ver onde que tá aqui. Aqui. Vai, Gabriela. Aqui, Ninho. Você tá vendo o QR Code aí, onde a Gabriela tá apontando? Então pega seu celular, abre a câmera, já colou a ponta aí. Vai te mandar lá pra KTO.com. Faz o seu cadastro, o seu primeiro depósito. Use o código de ovo pra ganhar um bônus de 20%. Lembrando que é pra você só brincar lá, fazer as apostinhas, dar um pouquinho mais de emoção nos eventos ao vivo que você acompanha. Tem lá futebol, tênis, natação, o que você quiser. Mas como a gente não fala de esportes menores aqui, é uma mentira, é uma brincadeira. A gente fala assim, mas vai lá e aposta no basquete. É isso. KTO.com, nossa parceira aqui. Vai, Gabriela. Pra que esse podcast exista, Gabriela. E hoje, é importante. Hoje é. Eu sei. Porque tem duas pessoas aqui. Eu já ia mandar você, Janu, já cantar a música, mas eu não sei se rola. Será que eu posso? Não sei. Eu já diria assim. Eu vou cantar só o casaco, 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 casaco. Arthur, é boa, é mesmo, você dá pra usar. Vasco, Vasco, Vasco. Hoje temos aqui o enorme prazer de trazer o ex-jogador e hoje diretor técnico, diretor de basquete, técnico de basquete, não vai me corrigir aqui. E o diretor comercial do Vasco da Gama, do basquete do Vasco da Gama, Cauê Rocha e Gegê Chaya. Chaya. Eu aceitei aqui, tá tudo certo. Uma honra. Gente, obrigado por vocês terem aceitado o convite, por virem falar aqui com a gente, explicar um pouquinho do projeto do Vasco, mas também contar um pouquinho da história de vocês, bom, do Gegê, uma história longa, mas o Cauê também vai contar um pouquinho de como ele entrou no basquete, porque ele não era do basquete, não, viu, gente? Foi picado, um pouquinho, como a gente falou aqui, depois ele vai explicar, ele vai explicar. Gente, obrigado por vocês terem aqui, é um prazer pra gente conhecer um pouco mais esse outro lado do Vasco agora. Primeiro, Gui, Gabi, Chuazeiros, é sempre um prazer estar com vocês, né? Já é uma parceria longa, bota tempo nisso, agora de uma maneira diferente, né, fora da quadra, mas acho que a gente tem muita coisa pra conversar aqui, muita coisa pra falar, o basquete continua full time na minha vida, então agora trouxe mais gente, agora foi o basquete também. Então, vamos ter muita coisa pra falar aqui, legal. Primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui de vocês. A gente fez uma brincadeira ontem que o Humberto fez 2 mil pontos na NBB e eu fiz 10 jogos. Então, é uma coisa boa, né, a gente tá começando aí, mas realmente esse mosquitinho me picou. E só pra falar, você já tá apaixonado? Ah, já. Você falou que você quase morreu, né? É, aja coração, vê se eu duro até o final do ano, mas a gente vai conseguir, acho que até o final do ano dá pra levar. Dá pra segurar, dá pra segurar. Dá pra segurar, dá pra segurar. Não é para os fracos, eu falo que basquete não é para os fracos, gente, não é não. Ô, Gigi, antes da gente entrar na questão do Vasco, eu quero só falar um pouquinho, né, você teve uma carreira super vitoriosa no basquete, né, são 5 títulos do NBB. Tem uma história que vai contar também depois. É, então. E eu queria saber pra você como é que foi essa decisão de parar de jogar, porque você parou novo, né? Você tinha o que, 32? 30. 30 anos. Muito novo. Você tinha muito basquete aí. Como é que foi essa decisão pra você parar? E como foi o seu preparo também pra já pensar numa outra carreira? Gui, a gente nunca tá preparado pra esse momento, né, cara? Isso é uma decisão muito difícil, porque era o que a gente sempre sonhou, era o que a gente viveu, era o que a gente sabia fazer. Então, assim, nunca é uma decisão fácil. Mas a partir do momento que envolve a sua família, seus filhos, seu dia a dia, começa a pesar em certas maneiras que começam a te fazer pensar em outras coisas, né? Teve a pandemia que acho que deu um susto pra todo mundo, principalmente pra quem é do esporte, que a gente viu que realmente a nossa vida é muito estável, né? Tiveram times que não conseguiram se reerguer, tiveram pessoas atletas que perderam mais de 70% do salário, enfim. Então, ali começou a me dar um pensamento diferente do que tava por vir, que eu precisava me preparar, que eu precisava estar pronto já pra um plano B, mesmo na época que eu tava com 28, 29 anos, mas já comecei a pensar nesse processo. E aí, acabou a pandemia, teve um outro dia no BB, eu tava no Corinthians, e começaram a surgir possibilidades pra minha família. Oportunidade de trabalho na época, muito importante. E a coisa que mais me pegou foi a minha filha mais velha, que na época tava com 5 anos, ela tinha estudado em 4 escolas diferentes. Então, assim... Cara, pega, né? Isso, né? Toda vez que ela fazia um vínculozinho com uma amiguinha, tinha que se mudar. E aí, foi justamente, os filhos foram nascendo na época que eu fui mais mudando, né? Até então eu tinha uma sequência grande no mesmo time, depois fui mudando, fui mudando, e comecei com um filho. Então, quando eu comecei a perceber que tava afetando a minha família, e já não tava mais aquela coisa prazerosa, satisfatória, eu falei, cara, eu acho que é hora já de pensar nessa virada de chave. Eu acho que a única coisa que, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria, eu teria me preparado melhor pra essa... esse pós-carreira, né? Eu acho que foi uma decisão muito rápida que eu tomei, e eu não tava preparado pro que estava por vir, né? Então, foi um choque muito grande. Eu fiquei dois anos ali tentando me encontrar, tentando me reinventar. Trabalhei durante seis meses no futebol, né? Numa empresa de agenciamento de atletas, uma oportunidade que apareceu muito bacana também. Tentei entrar, mergulhei de cabeça, mas assim, é um meio muito difícil também de você entrar, porque envolve, enfim, muito dinheiro, muita política, e apareceu dois cidadãos aí me ligando num domingo do nada, trazendo basquete no... enfim, vou contar porque... Não, já pode contar, é engraçado, é engraçado. Já entra. O Cauê, eu conheci o Cauê numa pelada de futebol que eu tinha jogado toda segunda-feira, que era a pelada do Dilcim, lá na Barra, era dos músicos, né? E aí, a gente conversando, por coincidência, a gente tem muito amigo em comum, eu e ele, muito. Ele ia em jogo de basquete, assistia, enfim, começamos a conversar, começamos a nos aproximar e tudo mais, mas aquela amizade ali de futebol, de pelado, troca ideia daqui, não troca ideia. E tem o outro, que é o Ortega, né? Que é nosso braço também, né? Que me conhece há anos, anos, mas devia estar uns dez anos sem falar comigo. E, de repente, num domingo, toca o meu telefone do nada à tarde, número estranho que eu não tinha anotado, eu falei, alô, fala, irmão! Aí, eu odeio de novo. Falei, quem é? Ele é o Ortega. Eu falei, qual é, moleque? Que tal? Isso aqui é, pô, com o tempo. Ele, ah, cara, tu sabe como é que eu sou, não gosto de papinho, de, pô, enrolação. O que é que o Vasco precisa pra voltar pra NBB? Do nada. Falei, cara, desculpa, tem, mas eu falei, caralho, o que é isso, cara? Aqui você pode falar, aqui é a YouTube. O que é isso, cara? Aí, eu falei, pô, irmão, não sei. Me dá, sei lá, uma semana que eu vejo que preciso e te falo. Ele, não, beleza, faz o seguinte, prepara e vê o que precisa, que você que vai estar de frente. E ele ligou o telefone. Eu falei, eu vou estar de frente, mano? Que isso, como é que tá falando, né? Aquela coisa toda. Aí, liguei pro Cauê. Falei, Cauê, o Ortega, é isso mesmo, ele tá aqui do meu lado, é isso mesmo, a gente tá com, a gente tá com, já, dois patrocinadores aqui engatilhados, só pra você saber o que precisa e tal, não sei o que. Eu falei, tá, mas, vocês já falaram com o Vasco? Não, isso é depois, primeiro, porque é que precisa, depois a gente vê atrás. E aí, liga daqui, liga pro pessoal da Liga, vem pra São Paulo, nós três, em dois dias, três dias, o Vasco tava voltando, já o projeto do Vasco tava voltando pro, saindo do papel. Esse foi o... Entendeu? Atendo, qual que é a história que a gente aprendeu? Atendo o telefone. Atendo o telefone, né? Eu já não atendo mais números desconhecidos há muito tempo, então eu vou começar a atender, né? Não, atendo, porque vai que... Não, se tiver faltando alguma coisa, tem alguma coisa. Não, essa história dele é legal, né? Porque a gente, eu e o Ortega, há um ano atrás a gente tinha o Futset do Vasco lá. A gente fazia, brincava lá, com o Rob, né? Montou um timezinho pra gente brincar. Eu e ele, a gente jogava e tal. E aí, o Futsal também, aí acabei voltando pro Futsal, a gente pegou o adulto sub-20 do Vasco, como um contrário de licenciamento. E aí, depois de 21 anos, a gente foi campeão adulto com o Vasco. O Vasco não ganhava 21 anos, a gente conseguiu ser campeão adulto com o Vasco, no Futsal. E aí, acabou, virou o ano, ele virou pra mim e falou, cara, por que a gente não volta com o basquete? Aí eu falei, pô, até agora a gente tá com um problemão. Por quê? Eu falei, porque eu não entendo nada de basquete e você também não. Então a gente precisa achar alguém que entenda. E aí, por uma coincidência da vida, eu jogava pelado de segunda-feira com o Gegê e eu falei, cara, mas eu conheço alguém que entende. Ele, conhece mesmo? Eu falei, conheço. Aí ele, quem? O Gegê. Aí ele falou, cara, o Gegê é muito meu amigo também. Há muito tempo que eu não falo com ele, mas eu conheço o Gegê. Eu falei, então, vambora. Então é o Gegê. Então, peraí, então vamos lá. Você, você, você era do Futsal, então. É, eu era do Futsal. Mas sempre Vasco? Sempre Vasco. Sempre Vasco. Você é sócio do Vasco? Não. Não, não é sócio, mas sempre. Eu peguei esportiva. Eu joguei 13 anos no Vasco, Futsal. Mas joguei em outros clubes também. Joguei no Flamengo, Botafogo. Joguei a Liga Futsal pelo Vasco em 2009. Joguei uma Liga Futsal em 2012 pelo Botafogo. Mas a maior parte da minha carreira foi no, desde a base, foi no Vasco da Gama. E quando eu voltei agora essa última passagem no Futsal, jogando ainda, com o Ortega, também Vasco. E a gente assumiu a gestão do Futsal. Mas aí já não dava mais para jogar. Era melhor ficar na gestão mesmo. É ser complicado jogar um pouco. Aí, assumindo a gestão, é diferente, igual o GG falou, né? Eu não trabalho com isso. Eu tenho... Trabalho com importação. Tenho azeite, tenho vinho. Tenho outros produtos também. Espera aí, quer me ver? Eu vou botar seu telefone. É tudo o que nos interessa. Azeite, vinho. Eu vou te falar aqui. O Léo é o maior pidão da história, cara. Eu vou te falar. É assustador, cara. Ele falou assim para mim agora, antes de vir para cá. É só para não esquecer que no Natal a gente bebe vinho e usa azeite. Usa azeite para fazer azeite, pô. É o Léo impressionante, cara. E aí, mas assim, eu sempre gostei. Sempre fui apaixonado por esporte e sempre tentei ajudar. Por mais que eu jogasse, eu tentava captar um patrocínio. Independente do esporte, que seja a futset ou futsal, para ajudar ali os meninos que estavam lá. Sempre, assim, foi um prazer para mim ajudar. Ajudar a fazer essa gestão. E aí, no basquete agora tomou uma proporção um pouco maior, né? Já era um pouco mais de... Tá, mas você não tinha... Deixa eu só fazer o que você falou, que você trouxe ele. E eu falo, é muito legal você colocar uma pessoa do esporte. Porque, às vezes, as pessoas não fazem esse raciocínio. Eles não conectam isso. Que eu sei que você é do esporte, mas assim... Tá, mas eu não entendo de basquete. Vocês, muito bem, vocês dois poderiam falar... Tá bom, deve ser aí, igual com todo mundo. Mas não, vocês resolveram pegar o GG. E aí, eu quero contar uma história sua, que é maravilhosa. Porque ele é... Ele é... Pode falar, ele é pica. Pode falar. Pode falar. Que a gente, o Shuá, até aqui, tá gravado. E esse cara não falou com a Globo e veio falar com a gente, por causa disso. É a maior história da nossa vida, essa do Shuá. Ele tava... Promessa é dívida. Você tava no Bauru, e aí você tinha se trocado e isso aqui. E a gente foi fazer um... Era o que o Tiqui disse, tá aprendendo a jogar basquete. Oh, é... Eu acho que era. Foi uma temporada... Vocês viajaram o tempo todo. No começo da temporada. E aí você falou, eu vou ser peitacampião, cara. Você acabou de chegar, hein, Malu? Acabou de chegar. Tipo, eu vou ser peitacampião. Mano, e o Bauru nem era conceito... Não, era um time massa. Mas assim, pô... Tava ali entre os cinco, sei lá, na época quinta, não sei o quê. E a gente... Tá bom. Ah, não. Tá bom, foda. Tá bom. Mas assim, beleza. Aí chegaram na final. Você tava perdendo de 2x1? 2x0. 2x0. Na SEMB... Mas perdendo assim. Não. É que na final foi muito... Tipo, vocês tavam perdendo muito. Aí, assim... Eu nem lembro de conta quem era a final. Paulo Stanton. Paulo Stanton. Obrigada. Aí ele virou pra mim, você tava acabando 2x0, mano. A gente... Caramba, vai acabar... Vai acabar, velho. Ele falou assim, vai acabar? Não, eu vou ser campeão. E aí empataram. E aí não sei o quê. Viraram e ganharam. E a gente tava... A gente não podia torcer. Mas o Chua tava tipo... Mano, a gente tá fazendo pra ele. Acabou. E aí a gente desesperada. Você jogou pra casa. Viu a Globo. Todo mundo. Ele falou assim... Não, peraí. Aqui, ó. O Chua. Daí veio a Carol, o Bruno, tipo, o quê? Nem sabia o que perguntar pra ele. Tipo, oi, não sei o que. Cumpriu. Então, é isso aí. E foi o dia que minha filha nasceu. Eu lembro disso. Foi? Ó lá, então. Os caras queriam falar. Eu falei, não, peraí. Eu já falo com vocês. Primeiro eu vou ali que eu prometi uma coisa pra eles no começo da temporada. Caralho! Ele falou, não falei. E a gente falou. E a gente tava comemorando. Podia muito comemorar. Foi antes do jogo, não foi? Foi antes do jogo. Ela nasceu, era 11, 14. Foi o tempo de eu vir pelo FaceTime e desci na proleção. Gente, essa vida de atleta, gente, sério. Não é fácil. Não é fácil. É louco. Então, eu queria só falar que é isso aí. Tá. Eu quero voltar aqui no futsal, porque, assim, a gente sabe que ainda mais dirigente, né? Você tem um outro trabalho e você tá ali como acompanhando o futsal, como gestor do futsal. Será que não tinha dor de cabeça o suficiente pra arrumar mais um time pra você tocar? E por que o basquete? Claro que tinha dor de cabeça. Mas, assim, a gente sabe lá, o GG pode falar até hoje em dia melhor do que eu, porque o Ortega já liga direto pra ele. A gente tem um louco lá do outro lado, né? Um que quer abraçar tudo e, assim, ele é uma máquina de captação hoje. Ele é um expoente. Hoje, ele tem um engajamento absurdo nas redes sociais e ele consegue captar de uma forma muito forte. A gente também tem o nosso relacionamento. A gente consegue captar uma coisa aqui, outra coisa ali, mas ele hoje tem uma força muito grande. E o que ele quer fazer, ele vai e faz. Então, e a gente, por trás, a gente tenta dar o máximo de apoio, de suporte, de operacional, de logística e também de captação da minha parte, né? Desse relacionamento com os patrocinadores e tal, pra que as coisas aconteçam. Mas, era muita dor de cabeça. O futsal já era uma dor de cabeça danada. Eu peguei o... A gente pegou o licenciamento do futsal no Vasco, o futsal tinha R$ 1.666,00 de patrocínio por mês. Era isso que tinha. É... Não comprava os uniformes, né? É, exatamente. Então, assim, a gente fez um trabalho lá, fez um trabalho legal, mas o basquete surgiu numa pesquisa do Vasco, que qual, dos torcedores, né? Que qual era o que o torcedor mais queria há dois anos atrás, acho que foi dois anos atrás, a Dani pode confirmar aí, depois que entrou, que fez essa pesquisa, o que que o torcedor mais queria do Vasco que acontecesse no Vasco? O número um era a SAF. Ganhou. Ganhou a entrada da SAF e o segundo era o basquete. E ele botou na cabeça a pesquisa e dali em diante foi fazer. Vamos acreditar, vamos embora, vamos fazer. Aí tem muita história pra contar, tem muita pedra nesse caminho aí. Eu queria só voltar, porque tem muita gente que assiste que não é assim, tá aprendendo também, então a gente meio que preza... E aí eu queria que vocês explicassem de uma forma qual é a função de vocês mesmo, porque a gente sacou, mas assim, qual é a função de cada um de vocês ali pro Basquete do Vasco acontecer? Então, na verdade, a gente tem a gestão, né? Do basquete. Tá. O Vasco também tem a participação dele lá com o vice-presidente, que é o Marcelo. Não, tudo bem, mas a sua função... Eu sou o coordenador geral de basquete do Vasco. E o que faz isso? Tudo. É maravilhoso. Maravilhoso. Tudo. Então tá bom, obrigado. Próximo. De um problema, liga pra você. Entendi. De todas as categorias. É. Então, como que aconteceu? Tem as categorias de base? O que aconteceu, na verdade? Só respondendo a pergunta. Claro, claro. O Cauê é o diretor comercial, mas... É o que responde, né? Pelo basquete. O Ortega, além de patrocinador, que bota dinheiro da empresa dele, é o nosso embaixador, é o nosso frente também, que faz a coisa acontecer, né? E o que eu acho mais importante, que a gente sempre gosta de frisar pro torcedor entender, o Vasco não tem custo nenhum com o time de basquete. É tudo dinheiro privado. Separado. Não, não. O Vasco não tem custo. O dinheiro do Vasco é do Vasco. Eu acho que também, eu acho que o Vasco é o único que não tem verbo incentivado na NBB. No NBB? Eu acho que os outros 18 tem verbo incentivado. Pô, que coisa. É uma parada... Se eu não me engano, eu acho que o Botafogo também, não. Acho que o Botafogo... Mas qual verbo incentivado? A lei de incentivo. A lei de incentivo. A lei de incentivo. Não é... Porque CBC vocês têm. Tem. CBC todos têm. O que é CBC, gente? CBC é a Confederação Brasileira de Clubes. É. Então, você tem uma verba pública que vem nessa confederação. O CBC hoje tem um contrato com a Liga, né? Então, todas as passagens aéreas, turno e retorno, é o CBC que paga, né? São 16 passagens, 12 atletas e 4 da comissão. Cara, então é uma administração privada, basicamente. Quase, sim. Cara, o movimento do CBC, o Comitê Brasileiro de Clubes é uma coisa extraordinária, cara. É, eles fazem bastante coisa, né? No basquete, eu sei que todos aqueles campeonatos, o Brasileiro de Clubes, o CBI, o BBI... Sim, mas tá falando do Vasco. Eu acho que a Gabi perguntou do Vasco. É, do Vasco. Tipo, o que vocês... Ah, isso. O que você falou, que é totalmente pra dúvida. Então, vocês só utilizam a quadra e... Não, então. A nossa ideia no começo era isso. A gente falou, cara, a gente quer... Tolou essa coisa toda, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Tá, agora o mais importante. Vamos no Vasco. Isso. A gente tem que ir lá falar com eles pra entender o que vai. Fomos pra reunião lá, falamos, ó... A gente tá com empresas interessadas no projeto. Nessa parte, o Cauê e o Ortega é impressionante, Gui. A gente que vive ali... É, outra coisa, né? O movimento que eles têm, as empresas que eles têm junto a eles, é uma coisa, assim, de tirar o chapéu, cara. E a gente falou, ó, a gente tem as empresas por trás e tudo, a gente quer fazer o projeto. Só que a nossa ideia, por todo o histórico, né? Por tudo que aconteceu, a gente não quer de maneira alguma prejudicar o Vasco, mas a nossa ideia é usar... Fazer um licenciamento, né? Pegar a camisa do Vasco... Igual eu tinha com o futsal. É isso, é isso. Pra ter a gestão nossa, contrato com a empresa, que a gente vai abrir, tudo, pra não ter zero problema pro Vasco, né? E não foi assim, o Vasco não quis, porque... A gente até entendeu o lado, né? Porque como o clube, né? O CRVG, a associação, já tinha perdido futebol pra SAF, né? Tinha vendido direitos. Não tinha o esporte pra ser o carro-chefe do clube, né? Então a gente fala, cara, a gente tem que fazer o basquete aqui dentro. Porque é importante pra gente, a gente precisa ter um carro-chefe no esporte e tudo. E aí começamos a conversar, começamos a conversar, então vamos fazer uma gestão compartilhada. O Vasco tá à frente, tem o vice-presidente, tem o gerente executivo de esportes olímpicos paralímpicos, e tem eu, Cauê e o Ortega, que tomamos as decisões juntos, nós cinco. Então, respondemos pelo basquete, né? Lógico, o pessoal do Vasco tá ali no dia a dia fazendo as coisas todas, respondendo pela instituição, e à frente do basquete tá a gente ali falando, né? Tá, mas aí vocês criaram uma outra empresa... Não. Não, é tudo o Vasco. Tudo o Vasco. Tudo o Vasco. Então o patrocínio entra pro Vasco. Pro Vasco. Pro Vasco e daí eles fazem a gestão ali. Hoje é tudo o Vasco. Todos são funcionários do Vasco. Tá. Os atletas, com ação técnica, todos eles têm vínculo com o Vasco. Mas aí, assim, é só uma pergunta rápida, a gente não vai se aprofundar nisso. A SAF vai cuidar só do futebol. A SAF, que hoje é do Vasco. E aí o Vasco, o clube, cuida do basquete. É isso. É essa a divisão. É, a SAF tem 70% alienado do futebol, né? Tá. É a Sociedade Anônima de Futebol, né? E o CRVG é o clube, que é o parque aquático, o ginásio, as sedes da Lagoa, do Calabuço, enfim, dos sócios, nos quadros de sócios estatutários. E as modalidades que hoje tem no clube é o basquete, a natação, futsal, e aí tem as que são licenciadas, né? Que é bitsoc, remono. Remono, desculpa. Remono estatutário. É uma falha que eu não posso cometer, me perdoem. Aí tem bitsoc, futmesa, futebol americano, futevôlei, tem várias modalidades licenciadas, né? E isso tudo é o movimento que hoje vem. E aí agora, com esses patrocinadores, com o Cauê, com o Ortega, aí hoje vocês já tem um projeto mais de longo prazo? Ou é... Vamos ver como é que é esse ano vai. Então, até que eu ia responder a Gabi quando a gente estava falando, ela perguntou da base, né? Aí começou esse movimento todo, e isso foi final do ano, em 2022. É novembro, dezembro. É, foi final de 2022. Começou essa conversa, começou essa conversa, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Tá bom, vamos, mas a gente tá com as empresas aqui, tá tudo certo, mas o NBB só começa em outubro. E aí era o maior desafio. Um outro led de 2023. Como é que a gente vai fazer um contrato agora com uma empresa, pra começar os trabalhos só daqui a seis, sete meses? Vamos pensar, vamos pensar. Então foi o seguinte, o Vasco tá há dois anos sem categoria de base. Jura? Vamos fazer a categoria de base. Oitocentos dias, pra ser mais exato. Mais de oitocentos dias. Sem basquete. Vamos fazer. Então vamos fazer a categoria de base? Vamos fazer a categoria de base e tal. E aí, Gui, é o que eu falo que é loucura. O que você faz? Que é tudo. É tudo. Eu cheguei no Vasco, aí, negociando com as empresas, né? As duas empresas do Ortega começaram já a fazer a coisa girar, né? E o legal, o legal, o que eu fiz é nisso, Gui, é que negociando com as empresas, nada. É, mas é, é isso. Tá vendendo o sonho. É isso aí. É isso aí. Essa era o nosso desafio. Mas eu acho legal falar sobre isso, porque quando a gente fala sobre também ter o esporte, a gente tem que falar desse lado também. Eu acho que é muito importante, porque às vezes aparece, plim, parece que o time aparece do nada, assim. Na verdade, não. Tem um baita trabalho ali atrás. É que assim, foi uma coisa, assim, bem, bem trabalhosa, mas que hoje as pessoas começam a ver resultado e até falam, pô, mas é fácil, time de camisa é fácil, as coisas aconteceram. É, agora fala, né? Só que a gente, em um mês, a gente fez uma peneira, nós botamos 130 garotos dentro do São Januário. Que maravilhoso. A gente pegou a tabela que estava há dois anos abaixada e largada lá. Enferrujada. Desempernamos a tabela, limpamos. E aí que eu falo que a gente tem que valorizar quem está com a gente nessa caminhada, né? Claro. E aí quando a gente começou essa, vamos fazer a base, vamos fazer a base. A primeira pessoa que eu fiz contato é o nosso roupeiro hoje, que é o Antônio. Cara, esse baixinho é uma coisa, assim, impressionante. Ele sozinho desempenou as duas tabelas, ele limpou os dois aros, ele limpou a quadra inteira, ele arrumou tudo, a parte de placar, de roupa, de bola, limpou todas as bolas. Uma coisa assim que ele falou, cara, não, vamos fazer, vamos fazer. E aí eu trouxe o Cássio, eu não, né, gente? Trouxe o Cássio e o Luz... Foi você mesmo, que eu não fazia a menor ideia que era o Cássio. Eu trouxe o Cássio... Cássio, quando eu joguei lá, eu não fui. É isso aí, é isso aí. O Cássio e o Luiz André para as categorias de base. E aí fizemos uma peneira para 130 atletas e montamos, sub-13, sub-14, sub-15. E os técnicos, de onde saíram? O Cássio já tinha trabalhado muito tempo no Vasco, jogou a vida inteira no Vasco, identificação muito grande com o Vasco, que estava no Botafogo. E o Luiz André, no Rio, ele é muito conhecido, porque ele trabalhou a base inteira no Rio, é o maior técnico vencedor do basquete no Rio, e tinha acabado de sair do Fluminense. E aí eu já joguei muito contra ele a vida inteira e tudo, e os dois me mandaram mensagem, começaram a conversar e tudo. Falei, cara, vem aqui, vamos conversar. E a coisa andou, fluiu e montamos o 13, 14, 15. Falei, cara, agora vamos estartar. Estamos com o 13, 14, 15, vamos começar o campeonato estadual de base, vamos começar a fazer a coisa girar, a coisa girar. E aí começou o movimento, o basquete está voltando, o basquete está voltando, a base está aí já, começa o jogo da base, vai fazendo a base, vai fazendo a base. E aí chegamos ali, março, abril, falei, ó, é agora. Agora é a hora da gente... O que a gente vai fazer? Vamos lá para São Paulo. Foi São Paulo, primeiro viagem? Foi São Paulo. Vamos lá ali, conversar com eles, falar, mostrar o que é o nosso projeto, viemos todos para cá, já demos o primeiro passo. Segundo passo, jogo das estrelas em BH. Ah, o Vasco vem, não vem, não vem. O Vasco vai, vamos lá para os dois estrelos. Não dá as caras, é a hora, a gente tem que dar as caras. Temos que mostrar que tudo que aconteceu no passado é passado, que agora é uma gestão completamente diferente, é uma coisa completamente nova, é um desafio que, querendo ou não, são três jovens de 32 anos à frente de um projeto do peso que é o Vasco. E aí começamos a dar as caras, conversa daqui, conversa dali, aí começou a aprofundar o papo com os patrocínios, estava chegando já a hora, e aí começou. Aí o Ortega já trouxe a Estrela Betis, que é o nosso batalhão master, trouxe a R10 Score, que é o nome do nosso time, né, R10 Score Vasco da Gama, que é até importante frisar isso, que é um desafio, né, as pessoas sempre ficam falando Vasco, 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 mas para a gente é importante enotecer. É, que o nosso time é a R10 Score Vasco da Gama, e aí tem a Ortega Chips e a OTG, que são as duas empresas do Ortega, mais o CBC. Fora agora que começou o NBB, aquela coisa toda, desafio. Tudo bem, né? Estamos indo bem. E aí o telefone desse cidadão aqui não para mais. E aí é o problema que todo mundo quer ter, né? Ele pode contar um pouco melhor. É que agora é mais fácil, né? Agora a gente não tem coisa para vender. Agora a rola está girando, né? O avião saiu da inércia. É bom, então, às vezes, começar com a base. Acho que também deu um horas de voos ali para vocês. É porque a gente estava até conversando ontem à noite, depois do jogo, que às vezes quando você tem um projeto que está acontecendo, mas não está acontecendo de uma forma legal, você pegar ele e reestruturar, é mais fácil que você começar do zero, né? Porque pelo menos você está mostrando ali que as coisas estão acontecendo. A gente vai melhorar aquilo ali que já está acontecendo. E a gente teve esse desafio lá, que não foi um desafio, ficou uma muralha para a gente escalar. Porque a gente tinha que mostrar para a Liga os contratos assinados, com investimento mínimo para a gente jogar a NBB dentro do prazo, que a Liga deu para a gente lá para fazer, mostrar isso e ter essa garantia que a gente conseguiria manter o time até o final do ano, até o final da temporada. e a gente conseguiu, acho que até razoavelmente rápido, né? Correu atrás dos parceiros e conseguiu mostrar essa garantia para a Liga. E aí começou outra loucura, que foi a contratação dos atletas, do técnico e tudo, para o Vasco. Um Vasco que na cabeça de todos os atletas, de todo mundo, tinha uma péssima credibilidade, né? Exato. Então, o que também, na UTC, que nem o Gegê falou, todo mundo que acreditou na gente e veio para esse projeto, porque a gente sabia, a gente sabia o quanto era difícil que as pessoas acreditassem no Vasco novamente, acreditassem que o projeto fosse ser sério, que ia estar em dia, que as coisas iam estar em dia, que a gente ia melhorar a estrutura como a gente vem melhorando cada vez mais, que a gente ia fazer as reformas que tinham que ser feitas nas quadras, que a gente ia fazer a estrutura toda de vestiário para eles lá. Então, a gente, ao longo do tempo, a gente foi cumprindo com tudo aquilo que a gente prometeu desde lá do início na contratação. Isso gerou uma credibilidade legal que eles não tinham quando eles chegaram. E hoje eu acho que eles conseguem passar isso para o mundo do basquete. Até eu falo que a melhor forma de você gerar credibilidade de novo é com os atletas, com a comissão técnica, com o boca a boca. Exatamente. É a melhor forma. Entre eles. E aí, até pegando esse gancho de enaltecer e tudo, é agradecer, né? Porque o Léo foi o cara que acreditou para caramba na gente. Comprou a ideia. É pidão para caramba, é pidão para caramba. Ele veio aqui, antes de começar, já tinha acertado. Já tinha acertado. E assim, é um cara que teve super paciência, que a gente conversou sobre tudo. A gente fala, Léo, é um projeto que, assim, é a nossa cara que está em jogo. As pessoas vão vir para cá pela nossa palavra. Não é pelo histórico, não é pelo... Porque senão, as pessoas não vão vir, cara. A gente sabe como é que é. Então, assim, as pessoas vão acreditar na gente, é a nossa cara que vai estar em jogo. E aí, eu acho que é o maior desafio que eu tenho. É não deixar faltar nada para quem está lá dentro que eu reclamava quando eu estava lá. E isso é importante ter um jogador. Posso fazer essa pergunta? Tipo tudo, Gabi. Tipo a estrutura de... Logística de viagem. Tá. O contato com a diretoria. Tá. O que está faltando no dia a dia. Sim. Hoje, eu até convido vocês, você que jogaram lá, eu preciso que vocês vão no seu januário para vocês entenderem o que a gente está falando. Você entra em São Januário hoje no ginásio em São Januário e você fala assim, caraca, os moleques são sinistros mesmo. É um outro ginásio. A sala nossa hoje é uma sala que você entra e fala assim, cara, vocês realmente, vocês querem deixar um legado. E é o nosso intuito. O nosso intuito é fazer a parada acontecer. Então, assim, o atleta, o que você precisa? Ah, pô, meu pagamento veio diferente e tudo. Eu estava acostumado a não ter contato nenhum com diretoria, com... É raro, né? Não tem. Eu faço questão de estar todo dia lá e falar o que está precisando, o que está faltando. É isso. E essa é uma história maneira que na minha primeira apresentação, na apresentação dos atletas, da comissão técnica, eu falei isso para eles. Eu falei, cara, vocês vão ter uma experiência diferente, porque vocês vão ter aqui um diretor de 32 anos, um diretor que vai estar no dia a dia com vocês, um diretor que vai estar brincando com vocês, vai estar no mesmo ambiente, vai estar jantando com vocês, que vocês vão falar comigo o tempo inteiro, porque tem atleta que é mais velho que eu, aliás, a maioria é mais velho que eu hoje do time. Mas assim, para a gente saber... É uma sensação péssima isso, viu? Seu diretor, seu técnico mais novo. Não, peço para o jogador, não para você, pô. E assim, eu falei para eles, eu falei, cara, e vai ser uma experiência diferente, porque o mesmo cara que vai estar brincando com vocês aqui, que vai estar no dia a dia, vai estar fazendo tudo com vocês praticamente junto aqui, vai ser o cara que vai cobrar vocês. E o GG... Desculpa, é porque eu acho que isso é importante, porque assim, às vezes a pessoa não está lá no dia a dia, aí cai... Para cobrar. Cai de paraquedas, chega lá e começa a apontar o dedo, não sei o quê. É isso, credibilidade, o cara está vendo, ele está vivenciando o dia a dia. E assim, eu acho que mais que credibilidade, eu acho que assim, é saber separar. Eu acho que um ponto importante que hoje todos eles têm, graças a Deus, a gente entenderam isso, que eu vou saber os momentos de brincar, os momentos de puxar para cima, os momentos de... E o momento de dar bronca, o momento de cobrar, o momento de puxar, daquele puxão de orelha, a gente tem lá uns... Agora, escuta um pouquinho mais velho aqui, não brinca muito, não há muita liberdade, não, porque jogador é foda, viu? Jogador é foda, aí ó, ele não me deixa mentir, você fala aí, nisso, eu estou vivendo assim, um aprendizado enorme, porque a nossa gestão de grupo, quando você estiver para perguntar para o Léo, para quem que for, cara, é uma coisa impressionante, o que eu, Cauê e Ortega, a gente consegue fazer ali no dia a dia com... É porque vocês têm autonomia, né, gente? Porque é o que às vezes, é o problema às vezes de algumas, não estou falando de todos os times, mas assim, que às vezes a pessoa não tem autonomia, porque a ordem vem de outro, o dinheiro vem de outro lugar, e vocês estão, tipo, em um ambiente controlado, que vocês colocaram, de extrema confiança, que você falou, então assim, cara, já é 70%. E o Carlos Magno, que é o gerente executivo, hoje era o CEO do Vasco, e o Marcel Cascos, que é o vice-presidente de Esporte Olímpico, dão essa liberdade para a gente. Isso, isso é importante também. São duas pessoas dentro do Vasco que ajudam a gente no que podem, né? Que fazem toda a parte burocrática e estão com a gente no projeto desde o início. E acreditaram também. É porque quando você fala daqui para lá, é uma coisa, mas de lá para cá também. São dois, um vice-presidente de Esporte Olímpico e um CEO hoje, que a gente pode considerar o Magno hoje um gerente executivo, um CEO ali da associação do Vasco, acreditando em três moleques, né? É. Na mãe é que não. Não, 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 não. Pois é, gente, menino, os moleques, mas é bom. O G7 já é homem criado. Do lado deles também é uma parte assim que, pô, caraca, como é que é? Mas esses três aí... Ah, GG, mas tem uma diferença que cada vez mais a gente está vendo, graças a Deus, isso, que, por exemplo, você é contratado para ser o dirigente. E tem o dirigente que é o político. Exato. Que vai existir sempre, porque tem presidente, tem votação. Demandas. Demandas, tem. O fato de você ser um contratado para isso, você tem que estar lá todo dia. Por que eu estou falando isso? Porque, né, por muitos anos, a gente teve o dirigente que era, ou era líder político, ou era um cara apaixonado que estava ali e ia fazendo. Não, beleza, o que você precisa? Puta, hoje não deu porque eu estava... Não, você está para isso. E isso é uma evolução que a gente está vendo. Mas a pergunta é, você acha que essa é a principal evolução que o basquete... O basquete, no geral, não só do Vasco, não precisa melhorar? Hoje? Eu tenho certeza, Gui. É, né? Tenho certeza. E uma coisa que a gente tem conversado bastante, que é assim, é triste. Porque, às vezes as pessoas verem esse nosso movimento e quererem acompanhar, fazer... Não. Não, quer ficar... Não, quer te derrubar. Quer derrubar, porque eu falei que não serve. Cara, as pessoas estão incomodadas. Lógico que estão. Muito incomodadas. E arrumando, achando pelo em ovo, uma marcação, que tu fala assim, cara, o que é isso? O que o Ortega e o Cauê estão trazendo de visibilidade para o basquete de empresas que não tinham a menor noção do que... E as pessoas, ao invés de aproveitar esse momento de, pô, cara, que bacana. Vamos tentar inovar também. Sim, vamos atrás das mesmas empresas. Não a mesa, mas tipo, a mesma área. Mas eu te falo onde pega. Eu te falo onde pega. Dá trabalho. Dá trabalho, cara. Muito. É, então. Aí eu queria fazer essa pergunta. Desculpa. Mas tem algumas coisas assim que a gente... A gente vê, né? Eu sou mais novo, mas eu sou muito ligado à área comercial. Trabalho desde os 18 anos. Mesmo jogando, eu já trabalhava com o meu pai, com as coisas voltadas à área comercial. Tem pontos assim que a gente vê que são pontos fáceis de se resolver. Vou dar um exemplo, claro, aqui. Para você ver. a NBB hoje tem uma série de patrocínios igual a gente tem. Tá. Sim. Ela tem a Sportbet, tem a Caixa. Sim. E a gente tem alguns jogos nossos que não vão ser transmitidos em lugar nenhum. A NBB, como competição, como produção, ela também tem que dar resultado para os patrocinadores dela que estão investindo dinheiro ali. Claro. Então, eu fico me perguntando, como você vai vender um produto qual você não vai transmitir? Você deveria transmitir. Qual o custo disso relacionado ao volume de patrocínio que você está tendo? Então, a gente pegou, por exemplo, a SRVG TV e a gente resolveu que todos os jogos que não tivessem transmissão nossa, da liga, independente do lugar, a gente ia transmitir para a SRVG TV. Eles deixaram? Só que tem que ser homologado por eles. Tem que ser homologado por eles. O que quer dizer isso? Desculpa, minha ignorância. Na verdade, tem que ser uma equipe deles. Deles. obrigada. Homologada. É tipo, certificada, eu autorizo, autorizado. Eles têm os critérios que você tem que respeitar de transmissão. Essas pessoas, beleza. Mas a minha questão é, como hoje, como se capta um patrocínio se você não transmite a sua imagem? Como você valora isso para um patrocinador? Como você mostra isso para ele? Mas eu tenho uma questão que é ótimo você tocar nesse assunto, porque assim, eu vejo que hoje são o quê? Sento e lá vai alguma coisa de jogos transmitidos pelo NBB. E alguns desses jogos, a maioria desses jogos, a qualidade não é boa. É legal o que está passando, mas a qualidade da imagem não é boa. e eu fico pensando, será que não seria melhor em vez de 150, 160 jogos, se transmitir 40, mas com qualidade de jogo das estrelas, onde você tem... Tudo bem, não precisa colocar... Eu estava lá no NBB. Não precisa colocar uma gru que eles colocam. Mas assim, a câmera, a transmissão via satélite, onde chega uma imagem nítida, você que é do comercial, isso você não acha que seria uma coisa mais vendável? Eu acho que eles podem melhorar algumas transmissões, mas eu acho que eles deveriam transmitir todos. Mas você tem uma questão de verba, você tem uma questão de orçamento, que talvez não dê. 2.500 reais para o jogo hoje, Dani? Não, então dá, né, gente? Entendeu? Então, mas e se você melhorar essa imagem, quanto que isso afeta no orçamento? Se você melhorar nessa imagem, quantos jogos você tem que fazer? Porque talvez, assim, não é uma loucura da minha cabeça, não. A gente, né, acompanhando a NBA e tal, você via que lá atrás, nos anos 80, os jogos da NBA nem ao vivo eram, quando era um momento mais difícil. E eles foram investindo na qualidade dessas transmissões. E depois virou o que virou. Lógico, estamos falando de 40, 50 anos de trabalho. Eu acho que talvez, eu vejo isso, né, uma transmissão bem produzida, talvez ela venda mais. E te dou um outro exemplo, a NCAA, no college. cara, é legal demais, tal, mas a qualidade de 95% dos jogos é ruim, qualidade técnica. Do jogo. Do jogo. Mas a transmissão é de mal. E vende, e vende. Por isso que eu te pergunto, será que, não sei se é pra fazer um teste ou não, se vocês, como Vasco, se vocês têm a liberdade de, beleza, você tem um padrão mínimo que a Liga pede pra vocês de transmissão. Mas será que se vocês quiserem investir e melhorar, vocês podem? Hoje tem quantas câmeras, né? Não, pode falar. Não, mas não tem problema. Vasco e Brasília. Vou ver. Então, pronto. Então, agora, lição de casa minha, vou ver o jogo de vocês contra a Brasília. Só repete o que ela falou pra gente ver o jogo Brasília e Vasco. R10 score, Vasco da Gama, Gabriela. R10 score, Vasco da Gama. Pronto. Falado aqui. Pronto. Registrado. Contra a Brasília, pra gente ver as imagens e comparar com o que está transmitido, nós vamos fazer isso. Porque, na minha humilde opinião aqui, eu acho que falta isso pra Liga. Começar a melhorar cada vez mais fora de quadra. Assim, uma discussão que a gente tem, eu, Cauê, Ortega, sempre, a gente entende o que você falou, às vezes, orçamento, a gente entende que pesa essas coisas. Só que, assim, como que você vai captar mais se não tem divulgação, se não aparece, se não transmite? Aí, a pergunta que eu quero fazer, o que a empresa, o patrocinador, quer de um time de basquete? Não precisa entregar também o olho, mas, enfim, tipo, o que é? Cara, eu acho que não é a questão de entregar ouro. Eu acho que tem pontos, né? Eu acho que sempre que você tá com um projeto, independente de que seja esportivo ou não, quando você procura alguma coisa pra você ir, pra você fazer, você tá procurando uma experiência. Sim. Você não tá procurando ir num jogo do basquete. Tá procurando uma experiência. Ir num lugar legal, que tem algo legal pra você ver. Você consiga, talvez, ver um jogo de dentro da quadra. que o banheiro seja limpo. Que o banheiro seja limpo. Que tem algum tipo de ação durante o jogo. Comida boa. Que é mais ou menos como a gente vê na NBA lá fora. O pessoal chega pro jogo antes, faz um churrasco no estacionamento. Exato, exato. Vem milhões de ativações antes de você conseguir chegar na porta do estádio. E aí, quando você entra no estádio, tem mais milhões de ativações antes de você chegar no teu assento. Quando durante o jogo tem mais... Então, assim, você não tá indo só pelo jogo do basquete. Você tá indo pela experiência. E eu acho que é isso que o patrocinador quer. Quer que consiga levar a marca dele pra dentro dessa experiência. E é o que a gente tenta. É claro que a gente hoje não tem a verba que gostaria de ter pra fazer isso tudo, mas a gente tenta ter a cadeira quadra ali que é uma área VIP. A gente tenta ter uma ativação no meio dos intervalos em todo o tempo que a gente tem. Fora da quadra. A gente tenta pra quem compra o ingressinho da cadeira quadra ter um brinde, um copo, um boné, alguma coisa pra que ele se sinta ali privilegiado, se sinta prestigiado de estar ali. Então, assim, eu acho que é uma experiência. Eu acho que é mais que estar na camisa, é mais que estar numa placa. Eu acho que é uma parceria. É o máximo que a gente pode gerar pra eles de valor. Não só de imagem, de media kit, que a Dani pode falar melhor do que eu, que tem esses números todos, de valoração de ibope, de tempo de audiência, número de pessoas. É você gerar um ambiente que o o cliente, vamos chamar de cliente, queira voltar. Queira voltar e ele se identifique com aquela marca que tá ali fazendo com que ele se sinta num ambiente agradável. E essas ativações vocês fazem também com a empresa? Todas. Que eu digo, acho que eu não expliquei mal. De, por exemplo, ter, ah, vamos levar os jogadores na empresa tal pra ter um relacionamento com os funcionários. A gente acabou de sair da Estrela Bet esse final de semana teve o Senna no festival na Neokemica Arena que a Estrela Bet era patrocinadora. Teve! A gente foi lá. Ele veio a atleta lá. Então, assim, a nossa relação com os nossos patrocinadores, é isso que eu falo aqui, Gui. A gente quer mostrar que nós estamos fazendo algo diferente, não só dentro de quadra, não é o resultado ali, ah, pô, o Vasco hoje tá ali brigando pra cima da tabela. Não, não, eu quero que as pessoas olhem o trabalho como um todo. a tentativa nossa de fazer um dia agradável dentro de São Januário, que as pessoas não estão acostumadas com isso. A gente botou, a gente botou, a gente fez uma experiência agora que a gente vai repetir ela, provavelmente na virada, né, no segundo turno, que a gente botou o Samba Rera dentro de São Januário pela primeira vez pra tocar no pré-jogo. Ah, que legal. Então eles ficaram de cinco e meia até seis e meia, sete e meia, né, o jogo era oito, tocando, e todo mundo que chegasse antes tava ali com o show do Samba Rera, e com o Samba Rera é do pessoal ali da barreira mesmo. É aquele que toca antes do jogo do Vasco, fica em frente ao São Januário ali que faz sempre. Aí eles trouxemos pra dentro. Trouxemos pra dentro do Samba Rera pra ele fazer o nosso pré-jogo. Por quê? Porque a gente queria que o pessoal entrasse antes. Porque se o pessoal não entra antes no ginásio, a gente não consegue gerar experiência. Porque o cara não vai chegar, não vai ver o boné arrumadinho, não vai ver a estrutura toda montada pra ele. A gente fez um camarote climatizado dentro do São Januário. Pra que ser... Que é o camarote da Ortega T. Que é pra que... Quando eu tô falando, vocês precisam ir lá pra vocês verem todo o movimento que a gente tá fazendo. E aí, o nosso maior questionamento é, cara, as pessoas olhando isso, ao invés de falar assim, cara, que maneiro. O basquete precisa... Porra, que legal. Vamos fazer também. Não. Ah. Tô fazendo errado. Aquilo ali é... Mas é que vocês estão incomodando. Então tá fazendo certo. É isso. Então precisa estar nesse lugar. E isso é o que chateia aqui. Porque, assim, a modalidade, o basquete em si, precisa... Mas esse é o erro. Lembra, quem tem sucesso incomoda. Não, mas esse é o erro. E eu vou falar, porque o meu pai fazia a mesma coisa. É o erro de achar que vocês devem alguma coisa pro basquete, o basquete deve alguma coisa pra vocês. Essa mentalidade. Então é tipo, não, vocês estão fazendo um trabalho da hora, um trabalho bem feito, profissional, pro basquete, pra vocês. E não fica... Eu sei que é difícil, porque também... Porque é complicado também os outros ficarem... Pode falar a palavra cagando na cabeça. Aí você tem uma... Pelo amor, pro amor, para de falar, entendeu? Não fica causando. E assim, e com mentiras. E começa com mentiras. Cara, coisas que eu falo assim... Aí pegam duas pessoas que estão super motivadas em entrar no negócio, em trazer coisas boas. É, vai desmotivando, né? Quer dizer, não, não. Mas eu queria perguntar se essas transmissões que vocês estão gerando homologadas pela Liga trouxeram resultado tipo de... Financeiro? Financeiro, não sei se financeiro, mas... Mas de público, de demanda... Acho que a gente teve o recorde, né? Da fase de... A geração é só ou a gente não é só? Não, não, mas não falando de dinheiro. Estou falando tipo de público, tipo... Esse resultado, entendeu? O que eu sou que o Max da história da fase irregular do NBB? Tá. Nessa de vocês em particular, tá. É, então. Então já está dando um resultado. E deixa eu perguntar, e quem narra? Narra são as pessoas da Liga. Vocês têm. Vocês contraram. Fala quem narra, Dani. Não, não deve ser nome. Fala quem narra. Fala quem narra. Quem narra? É a questão do Instagram. Não, foi brincando, não. Fala quem narra. Não, não, não. Mas queremos nomes. Nomes? Queremos nomes. André Marques e Merlin Scalazans. E o comentarista é o Mingão que foi jogador. Tá, André Marques e Merlin Scalazans. Deixa eu falar aqui porque eu não sei se está dando para sair aqui. André Marques e Merlin Scalazans. E o comentarista é o... Mingão é jogador. Mingão é jogador. E o Gian... Estou só repetindo aqui para captar. Ela está explicando o que está rolando na transmissão que é homologada que eles fazem para todos os jogos serem transmitidos. Todos os nossos jogos são transmitidos pela CRPG TV a não ser que seja transmitido pela Esporte TV hoje ou o canal... Ou ESPN. É, porque eles pedem exclusividade. Tá, ok. no canal de TV. É, aí você... Pela Liga no YouTube eles passam também, não passam? Eles não fazem a NBB Batch? Eles não passam? Tem. Tem, mas... Ah, eles dão para vocês. Ah, tá bom. Beleza, beleza, beleza. É legal frisar esse menino que hoje é nosso comentarista lá que ele fazia os jogos todos da base nossa. Quando a gente não tinha nada... Maravilhoso! Ele filmava, levava a camerazinha dele lá para cima e fazia os jogos da base. O canal dele no YouTube. E questão de público no ginásio. Como é que está? Já está começando a encher o ginásio? Começando? Ô, Gui. Não. Porque assim... São Januário! Eu sei como é que é. Então, estou falando de uma pergunta que eu ia fazer. Ali, você tem um público limitado. Cabe quantas pessoas? Mil. Mil pessoas. Vou dar vasco. Torchando o Vasco. Eu sei bem o que é, ainda mais quando começa a empolgar. É. Né? Qual que é o plano? Para eventualmente você precisar de um ginásio maior. Vocês vão precisar. Vão. Até eventualmente em playoff. Né? Qual que é o plano de vocês? Então, Gui. Eu acho que mil pessoas pode. Não pode? Pode. No playoff? Não, no playoff. Não, mas vocês vão ter uma... Não estou falando... Não estou falando de pizza. Não estou falando de demanda mesmo. Demanda. Vai ter uma demanda para, sei lá, três, quatro mil. Para, gritando. Mas eu vou te falar um negócio aqui que a gente não vai, não. A gente vai jogar lá. A gente vai falar isso agora. Vai? Vai. Porém, vou te explicar os motivos. Primeiro, a gente está conseguindo fazer uma receita bem interessante. Vocês estão comprando ingressos? Estão comprando ingressos. Legal. E uma coisa assim que é legal falar esse ponto da receita porque a gente não conta com essa receita para nada. A nossa planilha de custos até o final da temporada está fechada e tudo que entra de receita de público é extra para a nossa planilha. Então, voltando ao assunto da experiência, a gente quer levar um playoff lá para dentro de São Januário. Botar mil pessoas, mil e poucas pessoas lá dentro e ver como é que vai ficar essa experiência dentro de São Januário. Como é que vai ser esse clima de ter de novo as bandeiras. Porque a torcida abraça de um jeito tão louco que eles vão com batuque, bumbo, bandeira, faixa. Fica uma loucura. Ficou eu e o Gegê na operação lá do jogo, a Dani também, pedindo para não amarrar porque a liga não deixa prender a bandeira a seis metros, tem que pegar uma régua e tal para ver. Então, a gente fica lá naquela loucura. Tem que segurar a bandeira, não pode botar ela presa. Puxa para cima, bota para baixo, não passa a bandeira na frente do placar. Mas a gente quer esse caos mesmo. A gente vai... Tá bom, mas agora vamos para uma provocação. Provocação. Tá, vamos imaginar, vamos imaginar um play-off Vasco e Flamengo. É caos mesmo. É caos? Isso é o januário? Então, mas o Vasco e Flamengo foi seu januário. Já foi. Então, mas a questão é, no regulamento da liga, todo jogo clássico de torcidas de futebol são torcidas únicas. Não podem ter duas torcidas. A não ser que esteja um acordo de cavaleiros e tudo. Mas mesmo vai ser um risco muito grande, né? Então, como nós estamos falando de jogo de torcida única, para o nosso torcedor, para a nossa instituição, é importante que seja dentro de casa. Para mostrar que, assim, a gente não está trabalhando para tirar a coisa dali. A gente está trabalhando para melhorar a nossa situação ali. Tiver que fazer uma obra para melhorar, aumentar a capacidade do seu januário, a gente vai estudar a possibilidade de aumentar a capacidade do seu januário. Ah, vamos botar cadeira de quadra para aumentar o... Vamos botar cadeira de quadra para aumentar o número de pessoas. Ah, vamos abrir o mezanino e botar a estrutura lá em cima que possa abrir o mezanino. Então, assim... É porque ali você tem um problema de espaço. É isso. É cuidado no estádio. É isso. Exatamente. Esse é o nosso desafio. É fazer a coisa acontecer, mas que não perca a identificação do torcedor vascaíno com a barreira do Vasco, com o São Januário. É isso. Esse é o nosso desafio, entendeu? Aí você falava, pô, você não quer levar um jogo para o Maracanãzinho e 15 mil pessoas? Pô, seria muito maneiro, mas a gente fazia toda a temporada de casa cheia dentro do São Januário e depois daquilo de levar para lá? Olha, você teve uma experiência exatamente isso. Vocês jogaram na SEB e daí vocês foram para um outro... Porque deu três lá com o Flamengo. Para o Nilson Nelson. Para o Nilson Nelson. É, foi com ele. Você não estava. Não, foi dois anos antes. Foi em outra cidade, Guilherme. Foi em Anápolis. Anápolis. Tudo bem, também foi para outra cidade. Mas assim, é, perde totalmente a identidade. Parecia campo neutro. Total, total. Sabe assim? Total, exato. E o menor público que a gente teve... Só fica perto do microfone. E o menor... O menor público que a gente teve no São Januário agora foi 800 pessoas. Não, 800. Foi o menor. Menor. Foi o último jogo. Acho que foi 600. Não sei, agora não... 600? 600? Convidado, né? É, mais convidado. É, é, é. Aí vocês divulgam em redes, redes, então vocês... Óbvio, do clube, como é que... R10 Score Vasco. É o nosso perfil do basquete, que coloca todas as notícias, o site do Vasco. Vocês vendem o ingresso? O ingresso é vendido. Online. Interedita hoje. Online. E no dia do jogo tem a venda física também, né? Troca por gratuidade, tudo. Tá. Estacionamento também, lá. Dentro do clube. Dentro do clube. Ah, é. Lá no portão 16, né? Que é um portão de acesso do Vasco, CRVG, que não atrapalha nada. Enfim, a nossa ideia é sempre melhorar a experiência, como eu falo, não só para o nosso torcedor, mas que os nossos patrocinadores vejam também aquilo ali como uma oportunidade de... De investimento. De investimento, exato. E aí vocês já têm o feedback dos jogadores, né? Que você acabou de falar. E como é que está o feedback dos torcedores? Pô, tá excepcional, Gabi. É uma loucura. Se você for entrar num post da NBB normal, tem 5, 6, 7 comentários num post da NBB. Se entrar num nosso, tem 50, 60. É só botar lá a fotinho do Vasco na NBB que você vai ver que o número de comentários sobe de um jeito absurdo. Mas isso é uma coisa que, assim, é mérito total das pessoas que estão com a gente. Por exemplo, do Ortega, que é um influenciador muito forte, a R10 Score que tem por trás o Lucas Schilt, que também é um influenciador muito forte. E eles têm falado o tempo inteiro. O tempo inteiro. E vão nos jogos e tanto o Ortega quanto o Tilt estão o tempo todo lá com a gente, ajudando a gente, tentando fazer ação mirabolante. O Tilt, ele é um cara que pensa fora da caixinha que eu chamo, né? tentar chegar de helicóptero no campo. Por favor! Tem horas assim que eu tenho até que falar, não, esse aí não vai conseguir, nunca ninguém não vai dar. Mas, assim, esse é legal, esse tipo de ação é de desafio, é legal pra caramba. A gente fez um midiadeir dentro da barreira do Vasco, né? Exato. Eles foram tirar foto com o lançamento do uniforme lá dentro, tiveram que falar com o pessoal. Que legal! Assim, a gente quer realmente inovar a guia, fazer... Ah, é, a Estrela Bete fez uma ação, né? Com a gente, que os últimos... Foram os três jogos de dezembro? É, os quatro jogos em casa. Isso, os últimos três jogos em casa nosso, o número de cestas, não pontos, o número de cestas que o Vasco, a ideia de que o Vasco faz, vai ser revertida em cesta de Natal pros moradores da barreira do Vasco. Que animal! Então, assim, eles vão lá, os atletas vão lá entregar, vai ser... o último jogo é dia 18, a ação é dia 20, dia 20. Então, assim, o nosso foco, Gui, é o que eu falo, vai além, é fazer diferente, é mostrar que nós estamos trabalhando o Léo ter a liberdade toda pra dar linha pra dentro, ele ficar super tranquilo e dar linha pra fora, somos nós trabalhando pra blindar eles, pra eles focarem só no basquete, que fora a gente tá remando junto pra fazer a coisa acontecer. Então, assim, aí voltando um pouquinho naquilo que você falou do diretor que é o político e a gente. O que a gente faz hoje é blindar os atletas e comissão que não chegue. Ah, vai chegar? É pela gente. A reclamação passa pra gente e a gente passa pro grupo. a torcida a torcida passa pra gente e a gente passa pro grupo. Porque assim eu acho que começa a ter essa gestão de elenco, dos atletas confiarem na gente, saber que a gente tá batalhando por eles, brigando por eles, protegendo eles. Porque você já passou por situações inúmeras. Você se sentia a confiança de um diretor tá te protegendo? Não. No Brasil, não. Eu digo, fora o Jacinto. É isso que você está falando. Mas você sente a diferença, né? No Brasil, não. Não é isso? A gente quer mudar isso, cara. Chega de a gente não ter essa proteção. Os atletas não terem essa proteção. Repetindo o que o Cauê falou, na hora que tiver cobrança, vai ter cobrança que é um trabalho normal. É um trabalho normal. Mas também o atleta que não quer cobrança? É isso, não tem que ser atleta. Exato. Mas desde que entendam que esse canal, comissão, atleta, tudo, é pela gente. Não tem... Um ponto legal, cara, de a gente comentar é que eu tenho certeza que o Gui e o Gegê quando jogaram vocês se viam como um produto, né? Sim. Vocês eram o próprio produto. Então, hoje os nossos atletas são os nossos produtos. É que a gente tem que cuidar da melhor forma. Se a gente quer que a gente chegue e almeje algum tipo de rendimento, a gente tem que estar com as pessoas com bem-estar, querendo estar ali, motivadas para estar ali. Então, são coisas que a gente tenta também. É trazer, por exemplo, o Cauê que estava três meses sem ver o filho. A gente fazia uma surpresa para ele porque ele se sinta bem ali naquele momento. Então, assim, são esses tipos de... Eu vou sempre bater muito na tecla da experiência. Na que você esteja bem, você esteja satisfeito não só o nosso torcedor, o nosso patrocinador, mas também o nosso ambiente ali para que o GG chegue para um próximo ano e a gente continue acreditando na gente. Então, assim, a gente está fazendo um trabalho assim que a gente... Claro que a gente não tem todos os recursos que a gente gostaria de ter para fazer cada vez melhor e tomara que cada ano que passe a gente consiga ter mais recursos para fazer mais coisas diferentes, mas a gente vai continuar tentando, a gente vai continuar batalhando por esse caminho aí, mesmo sabendo que às vezes incomoda porque tem muitas coisas que eu pude perceber no basquete nesse pouco tempo que eu estou é que tem muito mais do mesmo, né? no... É, tem bastante vício. bastante, bastante... Tem bastante vício no basquete. E é difícil tirar. É assim, tomara que a gente consiga trazer algum tipo de inovação, trazer... Porque a gente vai... A gente pode ensinar alguma coisa, a gente também tem muito a aprender com o que a gente está vivenciando, né? É sempre essa relação de aprendizado mútuo aí. Última pergunta? Última pergunta? Ah, então tá bom. Em relação à base de vocês, vocês estão até o 15 agora. O próximo ano, que a base, ela anda diferente do time principal, né? A base, ela vai no ano normal, né? Sim. Durante o ano de 24, janeiro a dezembro. Quais são os próximos passos? Vocês vão fazer todas as categorias ou vai continuar subindo com essas para ter uma estrutura mais sólida? e se vocês já têm um plano até mesmo para eventualmente lançar jogadores? Na verdade, até falando da base, né? A gente começou em fevereiro, o projeto está há dois anos parado e as três categorias se classificaram para os playoffs, né? Então, o 13 e o 15 estão jogando agora a final da série prata, que são os primeiros de grupo que quando perdem as quartas fazem para não parar de jogar. E o 14 foi eliminado agora nas quartas também. Então, assim, mostra que o trabalho está sendo bem feito não só no profissional, mas lá embaixo também na base, que é a escadinha. Esse ano, o orçamento da base veio do adulto, né? Do profissional, que é uma coisa que a gente não quer fazer de novo, porque tem que separar, orçamentar, falando de orçamento, né? Tem que ter orçamento da base e orçamento do adulto. E a linha de trabalho tem que ser a mesma. Então, o nosso desafio para o próximo ano é aumentar as categorias da sequência, no 13, no 14, no 15, tentar pegar o 16, no 17 e ter um 19. Por quê? A gente pagou um preço muito caro de não ter um 19 para completar treino, para ajudar nos treinos. Então, assim, é uma coisa que faz muita falta. LDB. LDB, que é obrigatório para você jogar para ter a vaga do NBB. Então, assim, é o nosso objetivo. Até a questão de baratear o time, né? Exato. porque hoje você precisa contratar 15 atletas adultos. Quando você tem a base é contratar menos. Você teve um papo com o Léo que você sabe como ele gosta de dar treino, aquela correria, aquela loucura. Foi muito bom. E ele estava cobrando. Então, vamos dar um abraço para o Léo que a gente tinha que falar dele porque ele falou da gente quando ele veio aqui. Léo, ele estava pedindo, ele estava pedindo. Não esqueça de mim. Não esqueça do que eu falei de você, viu? Não só pediu do azeite, ele é pediu do... O vinho e o azeite é impressionante, cara. Impressionante. Ele tem uma coisa que é engraçada, quanto mais ele ganha nos jogos, mais ele pede, e mais ele fala o meu medo é que a gente almeja alguma coisa. Ele sempre vai voltar para a zona de conforto ali dele, ele está tranquilo, entendeu? Tem que ganhar? Eu já falei para ele. É de perder? Qual que é a zona de conforto? Não, é de falar dele. Léo, fica tranquilo, cara. Em momento algum a gente mentiu para o nosso torcedor. A gente fala qual é o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Classificar para os playoffs. É o nosso objetivo. Ah, mas e se por causa esse número de vitórias o torcedor começar a pensar? Ele tem que pensar. Porém, o nosso objetivo é classificar para os playoffs. Pô, mas se... Ô, Léo, controla o que você pode controlar, Léo. Deixa que o resto a gente faz que fica tranquilo. Meu medo é acreditarem muito. Caramba! Acreditarem muito na gente. Que bom, Léo. Que problema. Que bom, né? Mas porque o nosso objetivo era classificar para o playoffs. Continua sendo o mesmo objetivo desde o início. Exatamente. Mas se a gente chegar mais longe melhor ainda. Quanto mais longe chegar melhor que seja, né? E é bom sempre ele ter um programa que aí quando ele vai para o programa ele corta o cabelo apresentável. Então você já me liga para a gente quando precisar você já liga para nós e fala ele está precisando de fome aí, por favor. Tem convite e depois ele põe de cancela. Não tem problema. Ele é a esposa dele aqui né? Bonitinha. É bonitinha. E esse patrocínio está para quantos... Qual que é o... Prospectiva? Da base que você diz? Não, da base. Projeto. A nossa ideia a gente... Todos os contratos que foram feitos agora foram de um ano para essa primeira temporada. Já começamos a fazer um desenho para esses próximos anos como é que vão ser feitos. A nossa ideia agora é dar um passo maior fazer uns contratos mais longos que está por vir. Até porque a gente não conseguia fazer um contrato mais longo. A gente tinha um contrato de um ano com o Vasco. Ah, entendi. Hoje não. Hoje a gente renovou o contrato a gente tem um contrato de três anos com o Vasco. Então a próxima renovação... Esse mais três. Mais três. Então a gente consegue hoje sentar e renegociar com o nosso patrocinador para um período mais longo que é o que a gente vai fazer aí na entrada do ano para já conseguir... Trabalhinho tranquilinho aí para vocês. bem fácil. Gente, mas eu fiquei muito feliz. Nossa, parabéns. Muito feliz com a conversa com vocês aqui. Tudo isso vocês explicaram para a gente. Cara, eu joguei um ano lá e assim, você vê o potencial que é o Vasco. É absurdo. Às vezes o pessoal fala... Ah, não... Cara, juro, o Vasco tem potencial de estar ali com o Flamengo. E tem mesmo, cara. Tem, tipo... Isso aí não... Alguém pode me desmentir. Não, Guilherme, assume que você acabou de falar. Não, sou eu que estou falando. Sou eu que estou falando. Porque eu vivi isso. Né? E precisava exatamente disso. Eu também não. Ter a gestão, chegar, trabalho sério. E aí, lógico, tempo para trabalhar. É isso. Né? É isso. É legal demais vocês estão com essa cabeça, com essa mentalidade, já colocando em prática e já quer queira ou quer. Não, é que nós estamos gravando hoje é dia 12, é que vai sair um pouco mais para frente. Hoje é dia 12 de dezembro. Mas o Vasco está muito bem. Você vê que o pessoal, né? Está um clima legal entre os jogadores quando você assiste um jogo do Vasco. Então, só dar os parabéns a vocês e que vocês continuem nesse caminho de sucesso. E que vocês voltem aqui para conversar mais sobre as notícias, porque a gente debate o basquete e assim, a gente sempre cai às vezes na armadilha de ficar falando dos problemas, né? E vocês hoje trouxeram... Soluções. Soluções. Estão entregando algumas soluções. Eu acho importante a gente falar isso também, para a gente não ficar no marasmo do acabou, ai não classificou, ai não sei o que, né? Então, eu acho importante. Sem dúvida. É importante esse programa ter para a gente. Pelo menos, da nossa parte, agradecer não só o convite, mas a oportunidade de estar falando do projeto, né? A gente sabe da importância que é enaltecer nossos patrocinadores, enaltecer os atletas da comissão que acreditaram no projeto desde o começo e falar que o nosso movimento não é para um ano. Nosso movimento é para três, quatro, cinco, para fazer uma coisa que não pare mais, que dê sequência que você falou. O potencial que tem o Vasco hoje é uma coisa, as pessoas têm que entender isso. O torcedor fala muito, o Vasco é para quem acredita. E é uma verdade. O que a gente tem vivido lá é uma verdade. Então, o nosso desafio é esse, é fazer a coisa acontecer e eu não vou cravar para você esse ano. Esse ano eu não vou cravar. Porque a gente tem história. Esse ano eu não vou cravar. mas nesses próximos três anos aí a gente volta aqui com... Então é o seguinte, se você voltar, se você voltar campeão eu vou invadir aquela quadra. Os próximos três anos. E você vai bicar todo mundo. Ortega, Ortega falou. Ortega, os próximos três anos. Agora é contigo, corre atrás aí, vai. Eu vou... Bem-vindo Globo, Sport TV, Cultura. Eu vou ouvir o Sofão para você. Vem falar com ele aqui. Eles aqui não. A gente tem história antes. Beleza. Obrigada, Ninos. Mas agradecer aí, Gui e Gabi, o espaço. Prazer enorme estar aqui. Tomara que mais para frente se encontre mais vezes aí para poder falar de outras coisas, outras temporadas, outros pensamentos. E... Gegê também sabe o quanto... Eu brinquei no início do programa aqui que o Berto fez dois mil pontos e eu fiz dez jogos na NBB. Espero ser os primeiros dez jogos de muitos jogos aí para frente que o mosquitinho realmente já picou e agora vai ser difícil de sair. Vai ser difícil de me tirar aqui dessa bola laranja. Seja bem-vindo ao baquete. Ao caos que é o baquete. Ao caos que é o baquete. Seja bem-vindo. Vai ser ótimo. Confia, confia. É um pau de amansalouco, mas tá bom. Isso. E vocês, muito obrigado por assistirem. Curta, compartilhe, comente. Siga o canal Chua. Deixa aqui seu like, seu comentário. Já falei mil vezes. Eu nem sei o que eu tô falando. Isso. Siga as nossas redes sociais. Vai na playlist. Eu tô te falando. Tem muita gente da hora que passou aqui falando muita coisa legal. Vai lá, que tá legal. Tá demais, amigo. Tá ótimo. Os meninos estão rindo aqui comigo. As redes sociais da Lives Esporte também. As produtoras maravilhosas. Sem eles, nada que existiria. Os meninos são nota 10. Corre lá nas redes sociais dele que eles têm muito conteúdo da hora de vários outros esportes. Muito bacanas. E finalizamos. Akto.com. Nossa parceira aqui. Tá aparecendo. Agora apareceu. Agora eu vi. Apareceu o QR Code na tela. Pega seu celular com a câmera. Vai lá. Faz o seu cadastro. No primeiro depósito coloca o código GIOVA. Lembrando que é pra você se divertir lá. Deixar os joguinhos mais emocionantes. É isso, Gabriela. É isso. Gente, muito obrigado. Pra onde eu vou? Pra cá? Pra cá. Muito obrigado. A gente tá todo mundo dá tchau. Quinta-feira que vem tem mais basquete. Muito obrigado por assistirem. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri